É Mas tá caro Não existe grátis Não existe grátis Eu vou procurar e ver se eu acompanho Mas não tá no Youtube, ele não pode estar no Youtube Acho que tá, mas eu não sei qual canal novo não Ele foi banido Tem vários que tem canal no Youtube Mas eu não sei qual canal novo não Ele fez um novo canal, mas ele consegue nos EUA A questão é essa As coisas mais baratas na vida são pagas em moeda Em reais, porque real não é dinheiro As coisas mais baratas na vida são pagas com moeda Quem aceita real Como pagamento é puta, é ladrão E é vagabundo Sua mulher, sua mãe, seus amigos Sua família, as pessoas que Realmente dão valor a você Querem seu amor, sua atenção Sua honra, seu tempo de vida É isso, esse negócio de dinheiro A preocupação de dinheiro, coisa que vai e vem O dinheiro é recuperável, o que não é recuperável É sua liberdade, sua saúde, seu tempo de vida Sua honra Pois é, minha mensagem Se eu puder dar ao público é Compre bitcoin e estude isso Pesquise sobre isso E uma segunda mensagem é Eu também já passei por essa fase da polícia De querer recuperar carro Fazer prisão flagrante e tudo mais Eu tinha, sempre tive vocação pra fazer polícia Eu fui aluno do CFO Não me piquei Na primeira semana Não vale a pena Na época a bolsa era Menos que o, como é que chama? Era menos que o salário mínimo Era uma micharia, não tinha condição nenhuma Fiz o vestibular do CFO e tal Mas na hora de ser aluno Saí correndo, né? CFO da polícia É isso Não vale a pena Não vale a pena você morrer A morte de mil vagabundos Não compensa a sua morte Pergunte a seu filho Pergunte a sua mãe Quantos vagabundos teriam que morrer Valeriam a sua morte? Nenhum, nem um milhão Nenhum, nem cem mil Você é insubstituível pra sua família Agora pro Estado Você é totalmente substituível E até descartável Até bom que você morra Pros seus inimigos Nem se fala A nossa obrigação com o Estado É cumprir a lei É cumprir o dever Não morrer Não tá em nossas obrigações morrer, né? E nem ser preso E nem responder Responder pade, não é isso? Baixe a cabeça Cumpre seu dever Volte pra casa no fim do dia A única coisa que você pode fazer Realmente Pra reduzir o poder ditatorial Pra reduzir o poder das gangues Da violência É desinvestir do sistema Se você tiver mais de 40 anos Realmente Vale a pena empurrar até o fim Se você tiver novo Começando aí Pense sinceramente E se picar do país Quem assistiu o episódio aqui Da Legião Viu qual era o esquema lá A bolsa lá Paga mais do que salário de praça Bicho Ô Renato Esse ponto que você falou Você acompanhou o podcast do Correia Que é a repercussão, né? Sim Vários Você tem vários podcasts com Correia, né? Três Sim O que você falaria pra ele, cara? Eu falaria o que eu falei pra ele Eu disse Eu ia se fuder Ele deu risada Você não lembra não Que eu conversei com ele Eu ia se fuder, Correia Você vai perder o emprego, velho Você tá fudido Não sei o que Ele ficou Não se fudeu, não é isso ou não Não aconteceu exatamente o que eu falei Com o Monarco Você vai se fuder Vai acontecer isso, isso, isso No final ele vai te enrabar na cadeia Aí antes de enrabar na cadeia Não, não teve isso com o Correia Isso foi com o Monarco Aí o Monarco Foi acontecendo o que eu disse Se não enrabar na cadeia Ele fugiu, não é isso ou não Não, olha só O Correia O Correia Eu acredito que se for enrabar ele na cadeia Ele vai lutar até a morte Não vai, não vai Porque ele tem testosterona E tá acostumado Agora o Monarco Todo flácido, todo derrotado Eu não sei se o Monarco Que vai conseguir lutar e guerrear Não, Correia Eu acho que ele não mete na cadeia não Acho que ele não mete em Correia na cadeia não Mas que botar pra fora da PM E botam Agora se ele vai ser restituído ou não Como várias pessoas Como os casos que eu já falei aqui O cara foi múltiplas vezes condenado e voltava Vai depender da penetração dele no judiciário E no sucesso dele fora da PM Esse cara vai se eleger alguma coisa ano que vem Pra onde é que esse cara vai? Não é isso? Rapaz Correia tá numa situação Que não é a de quem tá velhão Pra conseguir baixar a cabeça e manter até o fim Ele já passou a hora de baixar a cabeça E ele também não é o novão Que vai pro outro país começar do zero Que já tá cheio de filhos, não é isso? É, é alguns O Correia não teve a oportunidade daquele conselho Fugir do consignado E fugir de um monte de filhos Não, mas o rapaz Correia Mas agora ele tá sendo bem aconselhado Na situação dele aí Vale a pena fazer um consignado bem gordo Muito violento Que na hora que não tiver contra-cheque Ele também não vai pagar essa porra, né? É esse aí, meu irmão Ele tinha que atochar Consignado até 3% talvez Ou pegava no lugar dele O que a margem dela O que a margem dela tem a tampa, meu irmão? Resta saber se Correia ainda tem margem, né? Eu acho que não deve ter não Já acabou, né? Mas olha só O Correia hoje ele tá na internet aí O Brasil abraçou ele Não, teve crowdfunding Os caras colaram e tal Exatamente Agora a questão é se vai colar na época eleitoral Esse cara tá com título aonde? Ele vai se candidatar por que partido? A chance dele vai ser essa aí, né? Eu nem sei se ele quer se candidatar, né? Talvez ele possa não ter opção lá na frente Mas vamos levar que ele sai da polícia Se ele tiver uma empleitada aqui particular Uma vida empresarial Ele tá na internet Esse cara vai ter que sobreviver Certo? Ainda assim os caras não vão esquecer ele, vão? Tem um PM Que era íntimo de Bolsonaro Acho que até hoje tá na cota de Bolsonaro De segurança Como é o nome dele? André Pauciúnculo, você já ouviu falar? Não É, ele quase foi deputado federal Esse Alden Esse Alden ficou atrás da contagem de Pauciúnculo O tempo inteiro Só no finalzinho o capitão Alden passou É capitão também da PM Não sei se é capitão, mas é da PM também É dessa mesma geração de Alden Acho que até a diferença de turma é bem pequena Ele tava inclusive na contagem de votos Na frente de Alden Chegou a sair no jornal Eleito, não sei o que lá Pauciúnculo, ele chegou no finalzinho O Alden que tinha muito voto no interior Passou Pauciúnculo Esse Pauciúnculo Teve uma situação parecida com esse cara Hoje em dia, eu nem sei onde ele tá Mas acho que tá no exterior Teve que explicar, velho E oficial, geralmente o tratamento é superior à praça Não é isso ou não? É, sem dúvida Pois é Ele deu testa Deu testa Trabalhou com o Bolsonaro Apoiou o Bolsonaro Foi candidato a deputado federal com o Bolsonaro Acho que botou quase 100 mil votos aí A diferença foi de besteira Foi tipo de 3, 4% pra Alden Foi faltando 20 minutos O nosso passou ele E acabou a vida do cara, velho Ele tinha inclusive empresas aqui Ele tinha empresa de segurança Tinha porrada de coisa aqui Teve que se afastar da porra toda Ele tá morando no exterior Pois é Acabou a vida do cara Eu não sei Eu não sei o que o cara tá fazendo Talvez ele tenha outra vida lá no exterior Talvez ele tenha feito outra coisa Agora acabou a carreira do cara na polícia E acabou a vida dele E perde a família dele aqui no Brasil Esse negócio de Ah, o cara vai empreender Vai trabalhar com empresas de segurança Rapaz Se os caras quiserem ir atrás Vai Porra, Estado da Bahia O Bahia O Brasil é o cubo, velho Se os caras quiserem perseguir Eles vão deixar correr Ganhar dinheiro com segurança Vão deixar correr Ganhar dinheiro com outra coisa qualquer Ou o cara vai colar Em algum grupo político aí Que tenha desembargador Que tenha partido Que bote ele pra ser eleito Alguma coisa Ou se não vai ter que cair fora, né Ou não E até a eleição, cara O outro ganhou a eleição E não assumiu Pois é O Dara ganhou Pois é Ele tomou a suspensão Foi advertido Em vez de ficar Baixar a cabeça O cara foi no seu programa lá E deu testa Mais do que nunca, né Que foi aquele episódio Foi em Brasília, né Foi E botou pra lascar O primeiro foi em Brasília O segundo foi no Rio É isso Aí no segundo ele foi lá E tal E no terceiro Ele foi em Brasília Eu não sei como tá o processo Eu não acompanho Eu não tenho contato Com a corrigidora da PM Esse da testa é o que? O sistema quer que o cara Vá lá e fale assim Fazer o que ele tá proibido de fazer Desobediência Que foi o que o Monark fez O Monark não cometeu Nenhum outro crime Nem desobediência Fez o que o cara Não disse pra fazer, não é isso? Ele cometeu desobediência Ele foi informado Que não produzisse conteúdo Não é isso ou não? O Monark Não, o Corrêa Que não fizesse conteúdo Não, não É, como é que chama? Criticasse superior a porra toda Não é isso ou não? Não, não foi informado não Ele não foi suspenso? Qual foi o motivo da suspensão? Ah, tá O PAD Mas olha só O PAD É um processo Não, é um procedimento Isso, que não acabou, né Que não necessariamente O cara tá certo, né Ué, a defesa pode comprovar Que aquilo ele tá errado Agora, se ele tiver uma condenação Aí sim ele tá O PAD é a condenação A abertura do PAD? Eu estou lhe dizendo Correspondo o PAD Aberto em janeiro de 2019 E ninguém nunca foi ouvido É foda, né? Em janeiro de 2019 A gente tá em que ano? De 23 Novembro de 23 Ninguém nunca foi ouvido Nunca apareceu a mensagem Nunca apareceu Que número Qual a rede social Quem mandou Não tem nada Todas as pessoas que eu indiquei lá Os caras disseram que não ia ouvir Não tem nada contra mim Tem um vídeo Que os caras dizem que é inautêntico Como é que chama? É editado Desincronizado Todo desmoralizado lá Que não tem nenhuma evidência Nem de quem produziu Nem de quem enviou Um corte lá Com fragmentos E eles dizem que a cara é minha Tem a face Isso aí tá campeão Eles olham a cara desse cara O áudio nós não podemos afirmar E quem enviou Que é o elemento principal Do apologia ao crime É quem envia Nem eu poderia ter dito isso No ambiente privado E o cara que mandou aquilo publicamente E não tem nenhuma evidência De quem mandou E os caras não encerram O padre Eu não posso pedir licença Minha mãe Terminal Negaram licença não remunerada Pra eu acompanhar Os últimos meses de minha mãe Eu tive que levar minha mãe Um rano de dor Pra negócio de perícia médica Do estado Não é isso? Não me negaram várias vezes Licença não remunerada Licença não remunerada Pra eu não receber um centavo Eu só queria ficar os últimos dias Com minha mãe Sem ter que comparecer no serviço Não é isso? Nada, nada Negaram Promoção Promoção anterior Tinha promoção anterior Que os caras negaram Eu respondi outro padre Que foi anulado na justiça Por ilegalidades E aí eu pedi administrativamente Bicho Eu teria sido promovido Se não houvesse esse padre Que foi anulado na justiça O cara é negativo Que você não pode ser promovido Por causa desse padre atual Caralho O padre é punição Não é isso? Eu não posso pedir demissão Na Bahia Eu não posso pedir demissão Se eu pedir demissão Eu respondo ainda criminalmente Porque os caras vão continuar pagando Eu vou responder por improbidade E prevaricação Porque não apareceu no serviço Aqui na Bahia É proibido pedir demissão Eu não posso pedir pra sair Por quê, cara? Porque tá respondendo o padre Aqui é proibido Se você estiver respondendo procedimento Você não pode pedir demissão É lei estadual E a lei estadual Inclusive aqui Suspendeu prazos prescricionais De padre Durante a pandemia Esse padre pode durar Bicho Até 2027 Caralho Que porra Vai ser quanto prejuízo Eita ferro O quê? Pesado, hein? Agora Agora eu entendi o que você falou Ele foi avisado Isso aí é um aviso A abertura desse padre Desse jeito que tá contigo É um aviso pra você Certo? Pois é, mas Foi um aviso É isso Mas a minha situação Tu fez isso aí Mas se aparecer amanhã Uma decisão me demitindo Eu vou ganhar várias vezes mais Como? Vou viver minha vida Empreender Vender curso Esse negócio desse curso aí Foi um ano de trabalho Que eu vendi É porque eu dividi Eu tenho outras pessoas Que ganharam dinheiro no negócio Mas o curso vendeu 6, 7 anos de meu salário O negócio desse curso Que eu tô mencionando aqui O treinamento Tipo assim Se eu puder me dedicar Integralmente ao negócio desse A gente gravou em 4 dias Isso Pois é Tu perde dinheiro E tem que trabalhar na polícia O quê? Eu perco dinheiro Eu perco dinheiro Trabalhando na polícia Eu trabalho na polícia Porque eu gosto Eu amo aquela porra Tudo que eu tive na minha vida Eu não herdei porra nenhuma Meus pais me custaram Muito mais dinheiro Do que me deram Eu não herdei porra nenhuma Tudo que eu tenho na minha vida Veio da polícia Agora É lógico que hoje em dia O salário que eles me dão Não é mais relevante Inclusive o fato De eu estar preso aqui E tá me fazendo perder dinheiro Mas eu tô numa situação Diferente da de Corrêa Não é isso ou não? Sim Ninguém vai fazer pix pra mim Vai? Eu não preciso de ficar Pedindo pix a ninguém Não é isso ou não? É O quê? É, não sei Falando nisso Olha só Vamos botar no Como é o nome dos bitcoins lá? Satoshes Satosh Satosh Por 3 oitão E fala Deixa eu ver meu Satosh Será que tem alguma pergunta aí? Tem, tem Olha só Você botou algum padrão mínimo? Conta aí A pergunta é quanto, Satoshes? Eu não falei nada É nada É 5 reais, 1 real Eu nem sabia brincar disso, cara Eu só peguei aqui O brinquedo Descei pro play E eu não sei nem Como é que tá acontecendo, cara Deixa eu te falar, meu irmão Você é uma máquina, parceiro E eu te falei Que você era uma máquina E eu te falei Que ia ser sucesso Não, porra Sucesso é uma de 2 milhões de pessoas 5 mil V, porra Não, cara Olha só Você tá quanto tempo sentado aí Não olha pro relógio? Ah, sei lá, porra Uma hora, não é isso? Tu falou que ia durar 2 horas só Nós estamos 5 horas e meia Já de podcast E eu sei que tá cansativo pra tu Que tu tá perdendo dinheiro aqui, né, cara Tu tá perdendo dinheiro aqui Eu só tô perdendo o sono, não é isso? É Mas você veio com o óculos preparado aí Tu tá bem, né? Tu dura até amanhã de manhã Deixa eu te falar, irmão Principal Questões fisiológicas Ir ao banheiro Não, tô tranquilo 5 horas e 30 Você quer ir no banheiro? É Eu já quero daqui a pouquinho Vamos junto, não, né? Eu faço Tu já mudou aquela ideia já, né? Você tem que se ver cada um no seu banheiro, não é isso? Olha só Ele é o maior vacilão Eu acompanhei ele no banheiro Mas ele não me acompanhou, não, né, cara? Tá vendo? E a decisão? Vamos jogar a mulher ou não vamos? É isso Já virou o dia, né? Já deu meia-noite, né? Já Mudou Acabou a promessa O brother não disse que ia chegar duas horas da manhã aqui com o seu jantar, né? Verdade Não foi duas horas? Tô fazendo hora pra ver se parece a sua comida, né? Vamos encher Ela não disse que ia chegar com a sua comida duas horas da manhã? É Outra coisa que me cobram aqui é pra te servir comida, cara Não, que porra nenhum eu não como nesse horário, não Isso aí, muito bom Tá bem, não tá? Quê? Tá bem, não tá? Tudo tranquilo Mesmo